Depois de Portugal, o projeto Neve Insular está agora de malas aviadas para participar na exposição Extent Roots, que vai acontecer em Espanha no mês de maio. É a internacionalização do projeto que tem as suas bases no Madeiral em São Vicente e a sua inspiração na resistência do algodão enquanto memória coletiva. A Neve Insular atua nos domínios do agronegócio educativo e artístico e é essa reflexão que pretende levar aos eventos internacionais. Cinco anos após o lançamento do projeto Neve Insular, a investigadora Rita Rainho e a designer Vanessa Monteiro, promotoras da iniciativa, não escondem a satisfação em ver a sua criação ultrapassar as fronteiras nacionais e ombriar com outros projetos no domínio da investigação artística. A iniciativa, que nasceu em 2018 no âmbito do Salão Created em Cabo Verde da URDI, propõe o resgate da memória coletiva do cultivo do algodão em Cabo Verde desde a época colonial. O objetivo do projeto é de facto criar esse espaço de diálogo e de reflexão e promover esse contacto não só do público da comunidade de Madeiral, mas do público em geral e perceber o ciclo do algodão, tudo o que é que está por detrás dele, no sentido de valorizar todo esse processo que também não está a promover para ele ser o mais orgânico possível, não só na relação ambiente, mas também na relação com as pessoas. O algodão em si está servindo a vincular como um elemento de diálogo entre todas estas questões desde a altura da exploração da fibra no século XVI e XVII até essa resposta mais atual de crise, digamos assim, de matéria-prima. O projeto sustenta-se nas vertentes agroecológico, educativo e artística. Para falar da resistência do algodão, a dupla escolheu as terras áridas do Madeiral, a 10 quilómetros da cidade do Mindelo. A comunidade abraçou a iniciativa e em 2019 o projeto lançou as primeiras sementes de algodão numa área de 300 metros quadrados, que posteriormente evoluiu para 800 metros. O perímetro já rendeu a volta de 30 quilos de algodão, que tem servido de matéria-prima para oficinas educativas voltadas para a comunidade e residências artísticas com artesãos nacionais e estrangeiros. Esse algodão tem servido para alimentar não só as próprias residências e também desenvolvimento de outras peças de design e de arte que não te bate a desenvolver. Ainda não tem uma quantidade significativa para transformar e que também te serve para as próprias oficinas e workshops que não te dá. E há com peças autorais que têm o algodão como matéria-prima e o produto desta reflexão que as duas promotoras se aventuram agora além de fronteiras. Uma exposição no Centro Cultural de Cabo Verde em Portugal no ano passado foi a rampa que em maio próximo leva a neve insular aos Tantarutz na Espanha para uma partilha de conhecimento sobre tradições testes patrimoniais, a semelhança do que aconteceu em Portugal. Foi interessante de maneira que não consegui num programa na estrangeira representar todas as dimensões de atividade de nos coletivos, desde a área agroecológica, educativa e artística. Eu não fui convidado para agora participar na X10 Roots, em 2024, na Maiorca, onde essa exposição que não tinha na Lisboa vai ser apresentada. Portanto, essa exposição está a partir de uma ideia também que é importante para nós, que é a ideia de escala de plantação. Na nossa plantação, ela está a corresponder a 0,003% da área de nojilha e não está acostumado a dizer que ele é um pequeno nada, que é tudo, porque é que eu não criei promover em termos de resgate de cultura de algodão na Cabo Verde. Tudo que é de memória que é coletivo, tanto que estes que não sabem que tiveram um peso violento, sobretudo ligado ao colonialismo, mas também tudo o que é que a partir deste memória e daquilo que hoje não pode promover, como relações com montanha, com planta, com pessoas, que não podem ainda pensar e imaginar isso em apoio futuro. Então, nós devemos levar essa exposição, neve solar 0,003%, algodão e resistência. Essa ideia de resistência também é de seu forte para o que não tem ambiente de desenvolver ao longo destes cinco anos. Uma internacionalização que, de acordo com as promotoras, tem um impacto grande a nível da visibilidade do projeto e da própria autoestima da comunidade do Madeira. Naturalmente, para nós é um orgulho poder ir bem, poder representar a Cabo Verde, poder levar essa história e poder ter mais força para continuar com a nossa atividade. O feedback no sentido é bastante positivo, no sentido em que a comunidade está a reconhecer que foi necessário essa visão externa para as conseguirem olhar a potencialidade que as têm. As senti que, através desse planta, não consegui elevar, digamos assim, a consideração que pessoas, tanto locais como de fora, têm da própria região. E esse, muito acreditar que esse autoestima é bastante importante. A ideia garante não é aumentar a escala da produção, mas apostar na sustentabilidade das relações desenvolvidas. O objetivo é não criar um projeto, digamos, nos moldes de empreendimento e indústria que hoje em dia é tão procurado, mas, de facto, permitir a compreensão destes vários moldes, setores e frentes que toda a transformação do algodão tem exigido. Não quero manter uma escala pequena, mas de relações sustentáveis e honestas entre tudo, gente que está envolvido na nossa atividade e na relação ao algodão. Tem essa questão ecológica, que não se sabe o que é importante nos dias de hoje, por crise ambiental que não tinta a viver. E também essa valorização do que é rural, de quem é que tinta a resistir num determinado local. A participação do projeto na exposição da Espanha vai custar a volta de 10 mil euros, valor que as promotoras conseguiram realizar através de algum patrocínio e de uma campanha na plataforma crowdfunding.